E aí pessoal, vou fazer hoje um vídeo de consumo né, fazer com o celular mesmo, porque o banco de trás eu tive que tirar que eu vou pegar ali uma bicicleta A viagem vai ser de uns quase 400 quilômetros né, eu vou encher o tanque ali, calibrar os pneus certinho e pretendo fazer uma viagem econômica Então a gente vamos lá, para ver o consumo do Uno 1.4, em breve eu vou fazer a troca de válvula, limpeza de bico e troca de cabo de vela, mas agora eu não vou fazer não E quando fizer essa troca também eu vou fazer o vídeo para postar, tá bom galera, um abraço Aí galera, abasteci agora, enchi o tanque, são 9,6, eu vou viajar agora, devo chegar lá quase 12, vou no ritmo mais tranquilo né, que eu quero economizar combustível Tá bom, chegando lá eu faço mais um vídeo, espero chegar lá com uma economia boa e depois eu vou retornar aqui para saber quanto foi o que a gente fez Tá bom, pneu calibrado com 35 libras né, que é o Uno Economy, e vamos lá economizar E aí gente, ó, cheguei ao destino né, já resolvi que tinha que ser resolvido, 200 quilômetros até o momento E baixou dois pontos do tanque, é um bom sinal né, espero que não chegue ao meio, chegue com um traço em cima do meio tanque Vamos ver o resultado, essa pista aqui é melhor, na região de Feira de Santana, muito congestionamento né, ar-condicionado eu liguei lá né, em Feira de Santana Pra ficar mais tranquilo por causa do GPS, porque tem muita, o GPS me guiou, mas o resultado tá sendo bom, apesar do congestionamento Vamos ver agora até no final né, vai ser mais ou menos 400 quilômetros, espero que faça uma boa média Ó gente, tô procurando andar numa velocidade boa né, entre 80, 90, 100, pra obter a melhor economia possível né É a pretensão desse vídeo, desse momento aqui, é economizar combustível, não estou usando ar-condicionado né, já estou a 237 quilômetros E baixou o terceiro pino né, a 210 quilômetros, baixou o terceiro pino do combustível Mas eu tô andando na velocidade, né, essa daí Entre 80, 90 e 100, pra ter a melhor economia de combustível possível E ainda tô indo pra Feira de Santana, vou pegar a BR-101 e ir pra Santana de Jesus Onde vai finalizar aqui, o crime vai dar uns 400 quilômetros Aí gente ó, a gente já rodou 375 quilômetros Ele ainda tem dois pinos da gasolina ainda, né, dois pontinhos ainda, pra chegar no meio Quer dizer que a expectativa é boa, né, a expectativa é boa E aí vamos ver, né, já tá chegando já, já tá perto Vai ser 400 quilômetros, a gente vê quanto que foi a média do carro Chegou o final da viagem, foi 401.2 quilômetros Ainda ficou um ponto acima do tanque, né, do meio, do nível Bem satisfatório Apesar da viagem ter sido muito ruim, muito congestionamento Fiquei parado quase 10 minutos com o carro parado O motor ligado, o raciocinado ligado, então Daria pra fazer bem melhor A gente vai saber agora quanto foi que o carro fez Tá bom, gente? Vamos ver agora Pode passar, não tem problema não A amiga falou que tem de graça agora Vamos ver, vamos ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL